E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Olha, hoje eu vou estar trazendo um vídeo um pouquinho diferente e tal Bom, não dei bola pra minha gata aí, porque ela é bem folgada E... Bom, como vocês sabem, meu notebook está quebrado, né? Então aí complica, né, galera? Xena, tive a cabeça aí, atrapalha, coisa feia Então aí complica, né, gente? Mas enfim... Tinta seca é um problema, hein? Esse vídeo era pra ter saído ontem Então eu peço desculpas, porque dia 14, ontem no caso 14 de outubro O canal faz dois anos, no caso, fez ontem Então, parabéns pro canal, né, galera? E... Eu quero agradecer a todos que estão acompanhando o meu canal A todos que gostam E eu tô fazendo o que eu posso Do jeito que eu posso e tal Como vocês estão vendo aqui, né? Apesar de não ser um speed art E eu só estar contornando Estou contornando o Boruto Como dá pra vocês verem aí Eu tentei fazer uma fanart dele Espero que fique bom Quando eu terminar Não... Não vou botar... Opa! Não vou poder estar trazendo O... O vídeo completo dele Por causa do... Por falta de equipamento, por assim dizer Estou gravando pelo celular E... É o meio, né, galera? Mas, enfim Como o canal tá fazendo dois anos Eu fiz um negócio no meu grupo Do WhatsApp Tipo um duelo Para o pessoal desenhar O tema Naruto Ah, mas por que o tema Naruto? Porque se vocês olharem aí no canal O primeiro vídeo do canal É o Naruto Naruto Shibi Eu ia fazer um Naruto Mas aí, Fá Por que não fazer o filho dele, né? Quem está assistindo a série Quero dizer Um anime Bom Eu particularmente estou Fazer o quê? É o único que estou assistindo por enquanto Até que estou gostando Não está tão ruim assim Como muitos dizem Mas fazer o quê? Eu posso ser meio sem noção Para falar Mas fazer o quê? Também Não sou boa Em diálogos, assim Bom, galera Eu vou Estar deixando aí Com vocês Os desenhos Do pessoal lá Apesar que foram Poucas pessoas Que fez E... Vocês vão ver O desenho pronto No meu Instagram Tá? Pronto Entre termos, tá? Porque eu não vou pintar ele Por que não, Pandai? Porque Assim que o... Meu note Fizer funcionar novamente Eu irei gravar Eu pintando o desenho Tá? Então Em decorrer desse tempo Eu vou estar fazendo Muitas lineares E... Eu quero saber Opinião de vocês Sobre isso Se vocês aprovam Ou não Bom Galera É basicamente isso O canal Eu estou fazendo Dois anos E eu estou muito feliz Por estar Aqui ainda Com vocês Bom Bom E eu espero Que vocês gostem De estar aqui Me acompanhando E sempre E agora Que o canal Vai estar Meio paradinho Não se preocupem Vai ter desenho Assim Do jeito que eu posso Mas também Vai ter no meu Instagram É... Pra quem não sabe Vai o link O... O meu Instagram Vai estar na descrição Mas é... Segredo não É... Pandai Senpai Como é o nome do canal E galera E eu tremo demais Mas é isso mesmo E obrigado pela atenção De vocês Tenham um ótimo dia E... Valeu Até a próxima Tchau